Ouviremos agora a senhora Ana Lúcia Firmino, secretária estadual da Mulher Trabalhadora da CUTE São Paulo. Boa noite a todos e a todas, agradecer em nome da Central Única dos Trabalhadores a presença de todos e todas aqui nesse evento, onde hoje nós vamos comemorar a assinatura pelo nosso eterno presidente Lula dos 10 anos da Lei Maria da Penha. Os avanços e conquistas históricas no governo do presidente Lula e o enfrentamento à violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, número 11.340, sancionada pelo presidente Lula em 7 de agosto de 2006, que agora completa 10 anos de existência, considerada pela ONU uma das maiores legislações do mundo, mudou a perspectiva do combate à violência contra a mulher, reconhecendo que o Estado deve assumir a responsabilidade pelo seu enfrentamento. Esta é uma histórica conquista para a garantia dos direitos humanos das mulheres e alvo de grandes lutas para que seja rigorosamente aplicada. Comemoramos em 2016 os 10 anos da Lei Maria da Penha e os 13 anos de grandes conquistas, período em que também elegemos a primeira mulher presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. Esta que foi reeleita por 54 milhões de brasileiros e brasileiras e está sendo derrubada por um golpe organizado pela direita e setores conservadores do Brasil. A Lei Maria da Penha, sancionada pelo presidente Lula em 7 de agosto de 2006, que agora completa 10 anos de existência, mudou a perspectiva do combate à violência contra a mulher. Esta é uma histórica conquista. E ao assumir o governo, em 2003, o presidente Lula deixou claro para toda a nação que o combate às desigualdades seria prioridade em sua gestão. E a participação e o fortalecimento de mecanismos de controle social foram sempre atônica, senhor presidente, no seu governo. Por isso, hoje, nós estamos aqui para celebrar os 10 anos da Lei Maria da Penha, sancionada pelo senhor, que veio definitivamente mudar a vida das mulheres brasileiras. Por isso, nós estamos aqui hoje, não só para homenageá-lo, mas também para homenagear Marisa Letícia, que a acompanhou durante todo esse trajeto e hoje sofre toda, não só por parte do judiciário, mas também pela mídia brasileira, uma perseguição. E esse é um momento de acolhimento, não só da classe trabalhadora, mas também dos movimentos sociais e de todos e todas que estão aqui. Para nós, bom evento, um agradecimento do nosso eterno coração, a quem nos ajudou a construir isso, e principalmente ao senhor que aceitou gentilmente o nosso convite. Obrigada, sejam todos e todas bem-vindas. Gostaríamos também de registrar a presença do Sindicato da Construção de São Caetano do Sul. Convidamos também para ocupar lugar de destaque o senhor Roberto Franklin de Leão, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Ouviremos agora a senhora Tereza Godinho, gerente de Política para as Mulheres de São Bernardo do Campo. Boa noite a todas, boa noite a todos. Quero cumprimentar o nosso querido presidente, Luiz Inácio da Silva, a dona Marisa Letícia, o nosso prefeito de Santo André, Carlos Grana. Cumprimentar todas as secretárias aqui presentes, os secretários, os vereadores, os deputados, enfim, todas as autoridades presentes nesse evento aqui hoje. Minha saudação, eu quero falar da minha alegria e da satisfação de poder participar desse evento dos 10 anos da Lei Maria da Penha. Essa lei que foi uma conquista graças ao movimento imbatível do movimento feminista e de um governo sensível, que foi o governo do presidente Lula, que juntou a luta das mulheres e, com isso, foi efetivado essa grande conquista da Lei Maria da Penha. A gente sabe que a luta não terminou, a luta ainda continua, porque a gente ainda tem muitos desafios. E um deles é o entendimento de várias instituições a respeito da lei. Então, assim, parabéns, parabéns aí às companheiras da CUT que preparou esse evento. e quero dizer também que em São Bernardo do Campo, em toda a região aqui da Grande ABC, a gente tem empenhado bastante na luta contra a violência da mulher, realizando atividades de intervenção, de prevenção, de todas as formas para evitar e erradicar a violência contra a mulher na região do ABC e, enfim, em todo o país. Muito obrigada e parabéns pelo evento. Gostaríamos de registrar também a presença do senhor Marcelo Alexandre, secretário adjunto de Relações Internacionais em São Bernardo do Campo, e também do vereador Renato Foresto, de Ribeirão Pires. Teremos agora o testemunho de mulheres atendidas pela lei Maria da Penha. Convidamos Ana Silva, moradora de São Bernardo do Campo, atendida na Casa Abrigo e no Centro de Referência. Boa noite a todos e a todas. É um prazer imenso. É um prazer imenso de estar aqui, agradecendo principalmente ao presidente Lula, que deu essa oportunidade a nós de ter essa lei Maria da Penha. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, um pouquinho nervosa, mas... Eu fui abrigada no Centro de Referência e Apoio à Mulher, em São Bernardo do Campo. Tive um relacionamento, 14 anos, com... Tive dois filhos, fui abrigada, né? E estou aqui, graças a Deus, agradecendo a todas as mulheres que tivessem, assim, uma oportunidade de jogar esse medo para lá e ter, assim, coragem como eu fiz. Foi 14 anos sofrendo e, graças a Deus, estou aqui. E sou um exemplo, né? Porque eu tenho dois filhos e, graças a Deus, eu não vivo mais com eles. E, graças a Deus, agradeço ao Centro de Referência e às mulheres que sofrem violência. Procure o Centro de Referência, porque vocês vão ser boa apoiada. E obrigada a todos. Obrigada. Ouviremos agora a outra atendida, a senhora Débora Josefa, moradora de Santo André, atendida pelo Vem Maria. Boa noite a todas e a todos. Eu fui mais uma atendida aqui em Santo André. Eu sou uma das mulheres que sofreu violência doméstica, todos os tipos de violência que vocês podem imaginar, durante mais de sete anos. E eu não entendia que eu sofria violência doméstica, né? E, com a última violência que eu sofri, eu fiz o boletim de ocorrência. E, daí, então, eu percebi o que eu estava vivendo durante todos esses anos. E, com a lei Maria da Penha, ela mudou a minha vida. Foi através daí que uma nova rota da minha vida mudou tudo. Eu estou um pouco nervosa. Desculpa, gente. E agradecer toda a equipe que está aqui, o presidente e o Luiz. Prazer estar aqui vendo você pessoalmente. Minha mãe vai amar quando eu souber. Eu quero agradecer, de coração, a oportunidade que eu tive na minha vida. Mudou muito, gente, muito. E agradecer, porque, hoje, sim, eu tenho uma qualidade de vida muito diferente do que eu vivi. Muito obrigada. 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 Ouviremos agora a Secretária Municipal de Política para as Mulheres de São Paulo, a senhora Denise Motadau. Boa noite a todas e todos. Inicio saudando todas as sindicalistas, militantes, feministas, do movimento social aqui presentes. Quero fazer uma saudação especial à Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres, Silmara Conchão, de Santo André, deputada Ana Perugine, deputado Luiz Turco, Ana Firmini Junéia, secretária estadual e a secretária nacional da Mulher Trabalhadora da CUT, Dona Marisa Letícia, presidente Lula, nosso eterno presidente Lula, prefeito Carlos Grana, Fátima, João Caires e todas as companheiras aqui presentes. Eu acho que é muito importante nós, neste momento da conjuntura que estamos vivendo, refletirmos um pouco sobre os avanços e sobre as ameaças de retrocesso que pairam sobre a Lei Maria da Penha neste momento. Então, é com muito orgulho que eu e a minha secretária municipal adjunta, Dulce Xavier, secretária municipal adjunta de Políticas para as Mulheres da cidade de São Paulo, neste momento representamos aqui o prefeito Fernando Haddad, neste momento de celebração, mas também de reflexão. Presidente Lula, nesses dez anos de Lei Maria da Penha, que estamos comemorando, muitos avanços de fato foram consolidados, não só em relação a novos serviços, centros de referência da mulher, defensoria pública, organismos de políticas para as mulheres que foram implantados no Brasil todo, tanto para garantir a Lei Maria da Penha, quanto para implementar políticas públicas de autonomia econômica, de participação social e política das mulheres. Vários programas foram sendo desenvolvidos, não só a partir da decisão do presidente Lula de sancionar a Lei Maria da Penha a partir de um amplo debate, mas a partir também da decisão dele de criar uma secretaria de políticas para as mulheres em nível nacional, de criar uma secretaria da promoção da igualdade racial em nível nacional. Então, os municípios, presidente, hoje, presidente Lula, já são 850 municípios que têm organismos de políticas para as mulheres, 24 estados que têm os OPMs, como nós falamos, que é ou coordenadoria ou secretaria de políticas para as mulheres. Todas as cidades com mais de 600 mil habitantes têm organismo de políticas para as mulheres. E isso vai ajudando aqui. As mulheres têm o apoio psicológico, social, tanto para a situação de violência, quanto para se empoderarem e ocuparem espaço na política, na participação social. Porém, presidente, companheiras e companheiros, ao mesmo tempo que nós temos estes avanços, muitos retrocessos param sobre nós. Existem projetos de lei tramitando no Congresso Nacional que alteram a Lei Maria da Penha e alteram de forma conservadora, assim como é conservador este golpe que está tirando, roubando o mandato da presidenta Dilma. São projetos muito conservadores, projetos que não dialogam com esses avanços, tanto nos avanços no sentido de reprimir e de punir a Lei Maria da Penha, quanto não dialogam com estes avanços de construção, pela presidenta Dilma, de uma casa da mulher brasileira em cada capital, com atendimento multiprofissional, juntando de forma inédita delegacia da mulher, hospedagem para a mulher em situação de violência e todo o atendimento multiprofissional, como não dialogam também com a necessidade de mudar a sociedade, sabe, dona Marisa? Porque o que a gente vem vendo é que a Lei Maria da Penha tem o aspecto da punição, de reprimir o agressor, mas da prevenção. Então, tem que discutir a igualdade de gênero na escola, na universidade, para que os meninos não sejam futuros agressores, para que as meninas não se submetam a situações de violência no futuro. E essa onda conservadora está trazendo retrocessos no sentido de que os planos de educação não contemplem esse debate do respeito à mulher, do respeito à diversidade de orientação sexual, que as crianças não possam ter acesso a uma formação não machista, não homofóbica, não racista, muito pelo contrário. Então, é um momento onde a gente precisa elevar as nossas vozes. E o presidente Lula e a senhora que o tempo todo estava junto, está junto, acompanhou a carreira, deu força, e também tem voz, tem representatividade para, junto conosco, a senhora e o presidente Lula erguerem suas vozes contra esse retrocesso, fazerem coro com a juventude feminista que está nas ruas dizendo não. Nós não vamos admitir retrocessos na retirada de direitos das mulheres. E fortalecerem essa luta, esse momento onde tantas mulheres, tantas jovens, vêm às ruas para dizer não ao retrocesso, fora Temer e volta Dilma. Ouviremos agora a secretária municipal de política para as mulheres de Santo André, a senhora Silmara Conchão. Muito obrigada. Boa noite às autoridades aqui presentes. Em nome da Ana e da Débora, que utilizaram dos nossos equipamentos aqui na região de enfrentamento à violência à mulher, quero saudar todas as presenças das pessoas que estão aqui nessa segunda-feira à noite. maior emoção, presidente Lula, estar aqui com você, recebendo-o na nossa cidade de Santo André. Bem-vindos e bem-vindas a Santo André. E eu quero dizer, porque eu já falei aqui 40 minutos antes de vocês chegarem, Marisa, eu preciso dizer, sim, 10 anos da Lei Maria da Penha, um grande desafio que nós temos de tirar a Lei Maria da Penha do papel. Se nós analisarmos, pararmos para pensar, uma lei sozinha não muda a cultura. Uma lei sozinha, ela vem importante incisivamente para dizer a toda a sociedade que mulher tem valor na sociedade brasileira. mas nós temos o desafio imenso de mexer com a naturalização da violência contra a mulher na nossa sociedade. Haja vista o que está acontecendo no golpe, que ele é fascista, que é um golpe de corrupção, não contra a corrupção, para que a classe dominante mantenha-se no poder, e é um golpe machista. Essa leitura de gênero nós temos que fazer no momento picudo, presidente Lula, que nós estamos vivendo. O tchau, querida, não foi simplesmente para derrubar uma mulher no espaço de poder, mas foi para dizer para todas nós, este não é o lugar de vocês. E junto com isso, Bela Arrecatada e do Lar, vem também nos dizer e reafirmar para nós, mulheres da política, mulheres de luta, que lugar de mulher não é aqui onde nós estamos. Há tantas décadas, as companheiras que estão aqui presentes, parabenizar a Ana Firmino, as mulheres trabalhadoras da CUT, e todas as mulheres aqui presentes dos movimentos sindicais e movimentos sociais. Então, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assume a presidência e se compromete com as mulheres e cria a primeira Secretaria de Política para as Mulheres no Brasil, ele está dizendo para toda a sociedade que as desigualdades entre homens e mulheres têm que ser, sim, objeto de ação governamental. E aí, nós vamos à Brasília, 13 organismos de política para as mulheres em 2003. E bem disse a Denise, Vera coordenou esse trabalho também no governo federal, somos quase 900 organismos de política para as mulheres no Brasil, graças aos nossos governos petistas, que nunca fechou as portas para as pautas feministas. É inegável. Nossos governos petistas não fecharam as portas para as pautas feministas. Então, não baterão panelas contra a dominação patriarcal. Nós temos que nos concentrar, compartilhar o que está acontecendo aqui nessa segunda fria. Prefeito Carlos Grana, você, quando cria a Secretaria de Política para as Mulheres, a primeira da região, está dizendo também para a sociedade que as desigualdades entre homens e mulheres também é de responsabilidade dos homens. quando você saiu em 21 regiões da cidade, no PPA participativo, você também teve coragem de dizer para toda a sociedade andreense que no seu governo não ia tolerar violência contra a mulher. Nós estamos no último ano de governo. Que a sua atitude sirva de exemplo. Nós somos a primeira do ABC, mas não podemos ser a única, o único organismo forte para combater essas violações, nem mais nem menos para ninguém. Fora Temer, para uma sociedade mais justa, menos desigual, corajosamente vamos empunhar nossas bandeiras, porque o mundo melhor para as mulheres, uma cidade melhor para as mulheres, é uma cidade melhor para toda a gente. Presidente, nosso maior respeito pelo senhor. Marisa, tudo o que você está passando também, como a presidenta Dilma está passando também, tem um recorte muito forte pelo fato de ser mulher. Então, essa crítica nós temos que fazer. E vamos juntos, para a gente continuar avançando, e que esse exemplo que as mulheres trabalhadoras da CUT estão dando aqui, na nossa região, nós só temos a agradecer por conta delas virem aqui e a gente fazer essa ocupação de mulheres e militantes em defesa, porque o recado está dado. O recado está dado. não está bom para as mulheres brasileiras o que nós estamos vivendo hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Representando a direção da CUT São Paulo, ouviremos o senhor João Caires. Boa noite, companheiras, companheiros. queria chamar aqui o nosso companheiro Tarcísio também, futuro prefeito São Bernardo, a vir aqui. E aqui, em nome da nossa companheira, eterna primeira-dama, Marisa Letícia, saudar todas as companheiras aqui presentes, saudar o companheiro Lula, com quem eu saldo todos os presentes também. e dizer rapidamente, nós estamos vivendo um momento das Olimpíadas, é interessante saber que o barão de Cobertin, ele proibia as mulheres, ele que organizava os Jogos Olímpicos, de participar das Olimpíadas. As mulheres só tiveram o direito, mesmo de fato, depois de muita luta do movimento feminista, a partir das Olimpíadas de Berlim, em 1933. E cada dia a mais, a gente vê a importância dessa luta de contra o machismo, contra todo tipo de preconceito. Mais recente, tivemos aí o escandaloso caso do pastor Feliciano, que a mídia está abafando, mas é que eu sempre falo, o lugar de pastor é na igreja, o Estado é laico, pastor picareta tem que ser preso. Porque, quanto mais a igreja se aproxima da política, mais se afasta de Deus. A gente vê o exemplo que a gente tem, que é a bancada evangélica do nosso país, que é uma vergonha. Então, saudar aqui todas as queridas companheiras, saudar minha companheira Ana Firmino, pela iniciativa de a gente fazer essa homenagem aqui à nossa companheira Marisa, ao presidente Lula, por ter sancionado essa lei, que é tão importante, até por saber o que aconteceu com a nossa querida Maria da Penha, que no primeiro momento o cara, o marido, vamos dizer assim, que seria o amor da vida dela em uma época, tenta matá-la e deixa paraplégica e mesmo não contente, depois tenta afogá-la numa companheira já de cadeira de rodas. Então, essa lei veio no momento exato. Então, agradeço e obrigado pela presença de vocês e prestigio aqui o nosso evento. ouviremos agora a secretária nacional da Mulher Trabalhadora, a senhora Junéia Batista. Boa noite. Boa noite a todos e todas. A pessoa que eu tenho que agradecer por esse ato acontecendo hoje é a Aninha. A Aninha bateu pesado para esse ato acontecer. A gente não tinha data. E ela foi se virando, foi se virando e foi construindo. E pensou também na história das candidaturas das mulheres aqui da região do ABC. E também em cumprimentar e saudar a dona Marisa Letícia. Eu acho que a Denise e a Silmara colocaram bem tudo o que significou a Lei Maria da Penha para a gente. E aí a gente passa por esse ano, logo que começou o ano, com várias ameaças, principalmente o que aconteceu no dia 17 de abril, quando retiro a presidenta Dilma, que eu acho que é uma das maiores violências que a Silmara colocou bem aqui na palestra antes de começar esse ato, de que, na verdade, tirar a presidenta Dilma significa dizer para as mulheres que nós temos que ficar dentro de casa, no privado. A gente não tem direito a sair ao público. Nós vamos reagir, estamos reagindo contra isso. Todo mundo sabe, quem acompanha todo esse movimento, sabe que as mulheres foram as primeiras que foram às ruas, foram as primeiras que fizeram, os primeiros memes, os primeiros atos de rua que foram defender e continuam defendendo a presidenta Dilma, independente de todos os movimentos, o movimento sindical da CUT. Aliás, o presidente Wagner hoje não pôde estar aqui porque amanhã nós temos um ato 10 horas da manhã contra as políticas neoliberais já implantadas pelo golpista Michel Temer, por isso que o companheiro Wagner não está aqui, por isso que o companheiro Sérgio Nobre não puder estar aqui hoje. Mas voltando à questão da violência contra a mulher, tudo que a gente tem passado nesse período, desde que a presidenta Dilma sumiu, e especificamente na CUT, a gente tem debatido que a partir de junho de 2013, quando começam os ataques da história dos 20 centavos, 10 centavos, não lembro agora a história do reajuste da tarifa, dos estudantes, começam um ataque da direita de dizer que ela não vai ser eleita, ela não vai ser reeleita. Nós peitamos, conseguimos ir para a rua no segundo turno em 2014 e reelegemos a presidenta Dilma. Mas a direita não se conformou com isso e foi às ruas, ou melhor, não foram às ruas e começaram a fazer todo um ataque no Congresso Nacional. E assim, conversando há uns três meses atrás com o candidato à prefeitura de São Paulo, Celso Rossomano, ele disse assim para mim, no avião, nós vamos tirar a Dilma porque ela não serve, ela é muito intragável, ela não conversa. Então, tem todo esse debate com relação até à postura da presidenta Dilma. Mas nós sabemos que o que está por trás disso é que não vão admitir que políticas como a Lei Maria da Penha, que é uma conquista assim para as mulheres, com uma continuidade que a presidenta deu com o programa Casa da Mulher Brasileira, com o programa Brasil Sem Violência, que possibilitou com que essas duas meninas que estavam bem tímidas, que vieram aqui dar o seu testemunho, pudessem hoje estar vivas aqui nesse ato, comemorando com a gente a vida. Então, todas essas questões têm a ver com a nossa liderança máxima, que é o companheiro Lula, que a gente vai trabalhar forte para 2018, a gente vê ele de novo, continuar à frente das pesquisas a cada dia mais. E, Lula, nós, mulheres da CUT, queremos dizer que nós estamos com você para o que der e vier e a gente espera que a gente tenha melhores dias, apesar de tudo que a gente está passando, que a gente consiga sair dessa catargem que a gente está vivendo e a gente consiga superar esse momento ruim que a gente está vivendo. Dona Marisa, quando a Aninha pensou nesse ato, era lei Maria da Penha em um ato de sororidade, de irmandade, de abraçar a nossa primeira dama que sofreu muitos ataques, com aquela baixaria da história do barquinho, do sítio. Então, a ideia era um ato para a senhora e coincidiu também de ser um mês. E aí, assim, nós, mulheres da CUT, acho que as mulheres todas dos movimentos sociais, as mulheres militantes, sindicalistas, mulheres militantes feministas, querem dizer para a senhora, sinta-se abraçada por todas nós. Um abraço. Ouviremos agora a deputada federal, a senhora Ana Perugini. Boa noite. Eu quero saudar todas as nossas companheiras, todos os nossos companheiros que estão nessa noite, de abraço à dona Marisa. Como o presidente Lula sempre chama, dona Marisa. E ele sempre tem que voltar logo porque ele vai encontrar com a dona Marisa. Então, dona Marisa, nossa querida companheira, saiba que quando mexe contigo, mexe conosco também. Então, sinta-se abraçada. Eu quero, na pessoa da Martinha e da Ana Lúcia Termino, agradecer a oportunidade de estar com cada um de vocês e agradecer aqui, com todo o respeito, dona Marisa, o nosso amado presidente Lula, que deve inspirar muitos ciúmes porque nós sempre temos como referência de um homem que inovou a política brasileira, não só para nós aqui, mas que é orgulho e referência para nós fora do nosso país. E eu quero dizer, presidente Lula, que eu tenho um fio de esperança, como o Vicentinho falou, que eu tenho que alimentar ainda, porque eu já disse para o Vicentinho o que eu penso do que vai acontecer e como é que nós vamos ter que nos comportar daqui para frente. E ele falou, companheira, você tem que manter um fio de esperança. Mas sabe o fio de esperança que eu tenho, Vicentinho? É que o nosso país, hoje, é uma das maiores economias do mundo. Nós saímos do mapa da fome e mais de 7 milhões de jovens alcançaram os bancos universitários no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. E o nosso país, hoje, não está na condição que nós estávamos em 1964. Então, nós temos condição de jogar esse golpe para trás e continuar para frente. Esse é o fio de esperança que eu alimento. E eu não podia sair daqui sem falar da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha varreu, sim. Ela varreu em pelo menos 10% segundo o IPEA, que é o instituto que nós confiamos. Em 10% a violência contra a mulher. 10%. Mas, Vicentinho, no ano de 2008, o nosso gabinete aqui da Assembleia Legislativa fez uma moção e eu lembro que a doutora Ieda Luiz Turco, ela olhou para mim e falou assim, Ana, você vai fazer essa moção? Eu falei, eu vou. A Lei da Paternidade Responsável de 1973 tem que ser modificada no Código Civil Brasileiro, onde a palavra do homem tem um valor e a palavra da mulher não tem valor algum. E mais de 5 milhões e meio de crianças do nosso Brasil tem três pontinhos do lugar do nome do pai. E nós fizemos a moção, ela tramitou, chegou no ano de 2009 no Congresso Nacional e em 2013 ela estava no Senado uma lei para que fosse feita a alteração da lei da paternidade responsável. E um senador aqui de São Paulo, o senhor Aluísio Nunes do PSDB fez com que depois de passar da lei do jeito que nós precisávamos que ela fosse feita na comissão levou a plenária apresentou uma emenda modificou através dessa emenda e nós conseguimos sancionar a lei na Câmara Federal depois a lei foi sancionada com uma modificação. Hoje as mulheres não têm que esperar o homem, o marido deixar de fazer o registro de nascimento para que ela tenha o direito de fazer. mas ela só pode alegar a paternidade. A paternidade ainda fica sob suspensão dependendo do homem dizer sim eu sou pai ou de uma investigação de paternidade. Ou seja, lá na Constituição quando diz que nós somos iguais em direitos e obrigações, nada. Quando diz que a criança tem que ser protegida, nada. Então tem muita coisa que precisa ser mudada no nosso país ainda, muita coisa. E a lei Maria da Pen sofre o risco de correr retrocesso. Como a nossa secretária falou agora há pouco, de uma medida e uma das medidas é um projeto de lei, não é nem uma pega, é um projeto de lei que coloca, tira a legitimidade do poder judiciário que aliás é um dos mais caros e mais morosos do mundo, do nosso país, tira a legitimidade desse poder de aplicar as medidas protetivas e delega aos delegados. Isso em pleno século XXI onde nós temos internet, whatsapp para resolver o problema da ausência de um juiz para definir a medida. Então nós precisamos sim olhar daqui para frente, mas mais que nunca muito bem informados, engajados, porque o momento no nosso país é um momento novo. A nossa juventude foi para a escola e hoje nós temos muito mais, muito mais e ainda é muito pouco porque ainda são bigalhas diante da grande concentração de riqueza do nosso país. Então eu quero dar parabéns a todos vocês que organizaram esse encontro para o abraço e essa oportunidade de nós podermos lembrar que para que o nosso país, que há pouquinho tempo deixou de ser o sétimo colocado em violência contra a mulher e agora subiu dois pontos do ranking, passou agora a ser mais violento, é o quinto, é o quinto. precisa de ter alguém à frente da presidência da república que saiba do valor da mulher para a justiça e para a democracia do nosso país. Luiz Inácio Lula da Silva. Ouviremos agora o pronunciamento do excelentíssimo prefeito de Santo André, o senhor Carlos Grana. Boa noite. Boa noite. Quero cumprimentar nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, minha querida e a sua companheira Marisa. Quero cumprimentar e agradecer de coração a Central Única dos Trabalhadores por dois belíssimos gestos e iniciativas. primeiro de consolidar a comemoração de dez anos da Lei Maria da Penha e o segundo por escolher a nossa querida cidade de Santo André. Eu quero te cumprimentar, viu, Ana? Você e a toda a direção da CUT, seu nome. Está muito difícil de falar porque é tantas companheiras aqui que nós temos aí uma somatória de alguns séculos de militância junto, né? Ah, tem. Tem sim. Tem, tem. Ó, só 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 a minha militância com a Lucy já dá uns 40 anos, né? que ela está aí na que ela está aí na plenária. Está lá no fundo, ó. Só eu e ela já estamos 40 anos. E eu vejo na Lucy uma companheira que não está neste momento ocupando nenhum cargo de direção. Eu tenho a grata satisfação dela estar colaborando no nosso governo aqui em Santo André depois de oito anos trabalhando para o presidente Lula e eu vejo um exemplo de superação da mulher. Porque a Lucy e 1900 e bolinha para a gente não falar a idade ela junto à mente com a Fátima que hoje eu tenho o prazer e a satisfação de ser a minha companheira não só de casamento há 25 anos mas juntos usar desde 1985 que eu peço uma grande salva de palmas porque essa mulher é tolerante. Lula as duas as duas ousadas vocês não sabem disso pouca gente sabe disso as duas se meteram a fazer um curso do Senai e quando elas chegaram no Senai só tinha as duas de mulheres naquele tempo 1980 alguma coisa né o Lula já tinha feito aquela greve de 80 né então eu vi a superação e eu sou porjado na minha vida sindical política no relacionamento de luta da defesa dos direitos das mulheres porque a minha a fábrica que eu trabalhava lá em Ribeirão Pires Perugínio lá tinha é deixa eu virar aqui lá tinha 500 homens e tinha duas mil mulheres e a minha primeira luta que eu tive lá nessa empresa como metalúrgico saindo do Senai a minha primeira luta foi combater a tal chapinha ninguém de vocês sabe o que é chapinha sabe vamos ver é sabe o que era chapinha as meninas na linha de produção elas pra poder ir ao banheiro só podia ir com a chapinha então a gente não podia escolher a hora que tinha que ir no banheiro era só a vez da chapinha e aí a gente lutou 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 e a gente conquistou acabou com a maldita chapinha nessa empresa que eu trabalhava tá foi a minha primeira vitória de lá pra cá muita luta muita luta eu prometo que eu vou ser breve viu presidente porque eu sei que todo mundo quer ouvir o senhor aqui e já é um orgulho pra recebê-lo nós temos hoje aqui no clube de portugal muitos muitas pré-candidatas a vereadoras aqui muitas 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 porque olha é claro as outras cidades eu não sei exatamente o número mas aqui 53% Vicentinho deputado 53% dos eleitores da cidade de Santo André são mulheres só que nós temos 10% de representação na câmara municipal total de 21 só tem duas e olha pelo que eu vi pelo que eu vi ninguém ninguém segura a mulherada aqui em Santo André porque olha elas estão numa animação uma disposição claro que também entre aspas os homens candidatos também estão com muita disposição senão depois eles vão ficar bravos comigo né então nós temos que fazer né meio a meio né Vicentinho paritário né é bonito isso né paritário mas eu queria dizer pra ti Marisa que essa iniciativa da CUT é mais do que um reconhecimento é um comprometimento com a sua história de vida com a sua luta porque você nunca teve atrás você sempre teve ao lado deste que é o maior líder político da história recente da nossa geração quero dizer a Fátima já está me olhando feio já estou muito longo sim sim eu já vou chamar mas eu dizia o seguinte eu queria só corrigir viu Silmarinha não é o nosso último ano é o último ano desse mandato porque nós vamos continuar governando a cidade de Santo André tá e alguns neoliberais aqui começam a fazer o discursinho fácil né nós vamos enxugar a máquina vamos enxugar a máquina sabe o que eles quando falam enxugar a máquina eles querem acabar com a secretaria de mulheres querem acabar com a secretaria de direitos humanos eles querem acabar com as secretarias né de cultura é assim eles estão mostrando lá o que estão fazendo lá em Brasília mas nós estamos aqui resistindo então presidente né o senhor me disse uma vez para terminar que eu não podia deixar porque eu não sei se o senhor vai poder em outro momento estar aqui em Santo André na minha campanha tá na minha campanha mas o senhor me disse o seguinte Graninha ele falou para mim assim exatamente como eu vou dizer o Graninha para ajudar a te eleger eu acho que foi muito importante a minha presença mas você tem que colocar na sua cabeça que uma reeleição não depende de apoio que vem de fora da cidade você vai ser julgado pelo governo que você realizou e portanto a tarefa é sua e dos companheiros e das companheiras de Santo André e pode ter certeza presidente pode ter certeza que nós vamos cumprir a nossa missão e quero para terminar convidar com todo respeito a todos os prefeitos da cidade querida de São Bernardo do Campo mas eu quero convidar e receber e dar um grande abraço ao melhor prefeito da história de São Bernardo do Campo meu companheiro e amigo Luiz Marinho que acaba de chegar aqui conosco amém amém é por fim e axé também por que não axé eu nem sei como é que eu vou terminar agora viu Paulo porque só vou dizer o seguinte para terminar como eu não disse no começo primeiramente mas finalmente fora Temer dando prosseguimento convidamos a senhora Ana Lúcia Firmino para conduzir a homenagem bom nós vamos entregar singelamente para a dona Marisa assim como é chamada o nosso simbolismo do nosso acolhimento da nossa afetividade e dizer que todas todos e todas e principalmente as mulheres que estão aqui estão através desse gesto recebendo não só o carinho mas o respeito a admiração que como falou o Grana a senhora não né estava esteve sempre ao lado e sempre estará e isso significa também que nós estaremos junto que nós estaremos não só né apoiando se Deus quiser uma reeleição em 2018 mas que também tudo que a senhora está passando hoje através do judiciário através do ataque da mídia também é pra nós mulheres em todos os sentidos portanto receba essa nossa singela homenagem em nome de todas essas mulheres em nome de todas as sindicalistas aqui presentes porque é de coração e muito obrigado pela sua presença porque pra nós foi um feito muito grande trazê-la aqui e dizer que nós estamos com a senhora mas é preciso ter força é preciso ter raça é preciso ter gana sempre entras no corpo a marca Maria Maria mistura glória alegria mas é preciso ter raça é preciso ter graça é preciso ter sonho sempre sempre dentro da sua essa marca a construção e a estranha Maria de ter na vida está é preciso ter graça é preciso ter sonho sempre dentro da vela Essa marca possível Que ainda estranha... Maria de ter fé na vida Ahé, ahé, ahé Ahé, ahé, ahé Ahé, ahé Ahé, ahé Ahé, ahé, ahé Ahé Essas flores que a Denise vai passar para a senhora Vem em nome da Ana Estela Haddad Que gentilmente mandou para também homenageá-la E essa aqui vem em nome da minha presidenta Solange Caetano Que está passando por um processo de doença, não esteve aqui Mas em nome de todas nós, mulheres também Para que nós estejamos sempre juntas Eu vou chamar aqui o Paulo Caires, presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos Em nome também de todas as mulheres metalúrgicas Que ajudaram também a construir esse momento Junto com o Freire, que é o presidente da CUT aqui, do ABC Para que possa fazer uma saudação rápida em nome de todas e de todos aqui Bom, boa noite Obrigado aí pela honradez Mas companheiras, companheiros Quero saudar aqui A companheira Marisa A quem eu saúdo Todas as mulheres guerreiras presentes aqui Se tem uma mulher que simboliza A mulher brasileira e agarra É essa companheira Então eu quero aproveitar que vocês estão de pé E aplaudam essa companheira guerreira E por que que eu digo isso, companheiros e companheiras? O nosso presidente Lula Injustamente vem sofrendo uma série de ataques E mais grave, esse fascismo Ataca também a família Imagina para uma mãe Que foi muito mais que uma mãe É o tal do PAN Que nós comemoramos ontem Mas não pela ausência do presidente Lula Como pai Mas pela doação desse companheiro Que andou o Brasil Inclusive nos dias dos pais Para construir o que nós temos hoje E para simbolizar o que foi construído nesse país Eu venho do Piauí E ouvi o relato de uma companheira Sabe qual era o sonho dessa companheira? Que mora no Piauí até hoje? Era ir para Petrolina, presidente Ser empregada doméstica Olha o sonho dela Antes do governo Lula Era ser escravizada Esse era o sonho que o neoliberalismo permitia E no governo Lula No governo Dilma No nosso governo No governo Petista O sonho da companheira Está se materializando na sua filha Que é ser médica Filha de empregada doméstica Que outro governo permitiu isso? Que outro partido permitiu isso? O nosso Então para mim, companheiros e companheiras É digna essa homenagem A minha companheira Marisa que está aqui Que representa todas as mulheres Mas tenho certeza Que a companheira Marisa E o presidente Lula A maior homenagem que nós podemos fazer a eles É derrotar essa direita Nessas eleições E mostrar Que nós estamos muito vivos Que não devemos nada a eles E mudamos o sonho da nossa classe Um abraço a todas e todos Muito obrigado E parabéns companheira Ana Pela iniciativa Você é 10 companheira Um abraço Um abraço a todos